Lembra do caso do cachorro Jambo, da Polícia Rodoviária Federal? Ele ganhou uma nova família, gente, e vai ser entregue hoje a esse novo lar. Vamos conversar agora sobre esse assunto com a Nayara Moura. O Jambo ajudou a encontrar já 10 toneladas de drogas, né, Nayara? Ele tá ali, ó, todo o pôsudo. É ele que tá ali no cantinho ali atrás de você? É ele, é ele mesmo, é o Jambo. O Jambo, que é da PRF, né, tá aposentando, Manu, agora, 8 anos de serviço, em média, ele teve aí 8 anos de serviço. Ele tá nesse momento com o tratador dele, que é o Jociel. Jociel trata dos animais aqui na PRF, são 5 animais que trabalham aqui junto com o pessoal da PRF. E agora com a saída do Jambo vai ficar 4, mas já vem um outro também pra substituir. E ele vai ganhar um novo lar, a partir de agora, a carinha dele ali, vai descansar, é bom. Ele é uma gracinha, Manu, sou suspeito pra falar que eu adoro cachorro. Ele é um pastor belga, né, um pastor belga malinoário. Eu vou conversar agora com o inspetor Maurílio, que ele vai contar mais pra gente como que é esse trabalho com os animais e também como que é essa escolha de um novo lar, porque esse aqui é um animal de elite, treinado, e que além de ser um animal treinado e que trabalha, o pessoal aqui tem um carinho muito grande pelos animais, porque tá ali no dia a dia também junto com o pessoal da PRF. Maurílio, o Jambo agora tem um novo lar, mas pra escolher esse local que ele vai ficar, essa nova família, foi um trabalho minucioso de vocês, né? Bom dia. Sim, bom dia. Pra seleção da pessoa que vai adotar o Jambo, foi feita uma ficha de inscrição, divulgados no meio da televisão e redes sociais, onde foi estabelecido alguns requisitos, como propriedade, ser uma propriedade rural de preferência, próxima à região metropolitana, pra que a gente pudesse ir lá, visitar, monitorar, ver se tá tudo bem com o cão. E também a família que vai adotar, não ter outros cães macho, não ter crianças a princípio. E um critério bem peculiar e bem interessante foi a questão da gente já querer uma pessoa que tivesse noções de adestramento, igual como é o caso do senhor Edgar. O senhor Edgar, ele tem cão, ele sabe sobre adestramento, e é uma pessoa que com certeza vai poder dar o melhor lar possível pro nosso cão Jambo. Agora, me conta mais do Jambo, ele é um... ele faz parte de vocês aqui, né, da PRF, e ele já ajudou a apreender muita droga, né? Você pode contar um pouquinho do que ele já fez junto com vocês? Sim, sim. Ele tá com a gente já faz um tempo, né, aproximadamente oito anos. Ele é um cão treinado para identificar o odor-alvo de drogas, armas e munições. Já esteve envolvido em ocorrências de grande vulto, como a apreensão de aproximadamente um quilo e meio, uma tonelada e meia de maconha na região de Jatai. E ele tá pronto para aposentar depois de prestar tanto serviço assim para a sociedade. Certo. E aí ele... isso também acontece com todos os animais que acabam passando por aqui. Você tá me falando que a média de aposentadoria é de oito a dez anos. Sim. Os nossos cães aqui com aproximadamente oito anos, a gente começa já a pensar a necessidade de aposentá-lo. De oito a dez anos, a gente dá esse prazo aí para fazer uma seletiva para poder arrumar uma pessoa para adotar esse cão. Agora, vocês acompanham também, né? Vão ali na casa para ver se tá tudo certo. Acompanho. Na doação do Jambo foi preenchida aproximadamente 280 inscrições, onde foi feita ligações para as pessoas interessadas. Eu fiz visita técnica em algumas residências para ver se a residência era uma residência adaptada para receber esse cão, se essas pessoas que iam pegar esse cão estavam realmente interessadas, dispostas, disponíveis. Até a gente chegar ao resultado final, que foi a seleção do ganhador. Tá certo. Inspetor, muito obrigada pelas suas informações. Então tá aqui, mano. O Jambo, ó, ele vai ganhar o novo lar, vai conhecer o dono. Enfim, o dono vai levar, mora numa chácara, é um local espaçoso, entende de animais, gosta de animais. Então pronto, a vida dele tá feita. Agora é uma nova história, é hora de descansar. Chegou a aposentadoria do Jambo, que já trabalhou bastante e também, como disse o inspetor, é responsável por várias operações, inclusive operações de fronteira. Manu? Que bacana, né, Ara? A gente fica feliz demais, né? O Jambo agora vai viver a vida de aposentado, vai ficar tranquilo, vai só curtir ali, ó, a vida boa, né? Merece, né? Trabalhou muito. Obrigada, minha querida. 8h27 da manhã.